Joga a mãozinha pra cima e bate na palma, na palma da mão Se você sente saudade, é melhor disfarçar Se digitar meu telefone, é melhor apagar Se tá sonhando comigo, melhor acordar Se tá fazendo planos, melhor cancelar Eu não sou de brincar com ninguém e vou logo avisar A culpa é sua se você se apaixonar Meu coração é sem juízo, dorme apaixonado Acorda bandido, ama só que não Meu coração é sem juízo, dorme apaixonado Acorda bandido, ama só que não Oh coração sem coração Se tá sonhando comigo, melhor acordar Se tá fazendo planos, melhor cancelar Eu não sou de brincar com ninguém e vou logo avisar A culpa é sua se você se apaixonar Meu coração é sem juízo, dorme apaixonado Acorda bandido, ama só que não Meu coração é sem juízo, dorme apaixonado Acorda bandido, acorda bandido, ama só que não Meu coração é sem juízo, dorme apaixonado Acorda bandido, acorda bandido, acorda bandido Meu coração é sem juízo, dorme apaixonado Acorda bandido, ama só que não Oh coração sem coração Oh coração sem coração